Hora de conversar com o Filipe Killing, vocês estão pensando que é só aqui no Brasil que a gente tem que tomar cuidado com os aparelhos celulares? Essa virou uma praga londrina também, né Killing? Bom dia pra você. Atencione, pickpocket! Atencione! Eu pensei muito nisso, viu, na hora que eu li essa matéria. Ainda bem que você citou. Bom dia, Megali, Sheila Carli, a todos que nos acompanham. De fato, né, isso tem sido um grande problema na cidade, um aumento de 40% no número de roubos de celular. E aí uma estatística mostra que a cada seis minutos um celular é roubado em Londres. São cerca de 250 aparelhos roubados por dia, mais de 90 mil por ano. E as principais regiões são bairros centrais. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais consegue ver algumas imagens de como muitos desses criminosos atuam. Eles passam de moto e aí percebem um pedestre distraído e pegam o celular. Acontece muito com turistas, muitos trabalhadores também. E o prefeito da cidade afirmou que sozinho não tem conseguido combater esse problema. E pede ajuda das empresas de telefonia e também empresas que fabricam celulares para eles trabalharem juntos, conversarem e debaterem maneiras de diminuir esse tipo de crime. Os celulares mais modernos por aqui chegam a custar mais de o equivalente a seis, sete mil reais. Então é algo bastante lucrativo para esses bandidos. Eles roubam e aí vendem no mercado paralelo. Tem a opção também de você desmontar esses aparelhos, vender as peças ou até mesmo roubar informações das pessoas, senhas e aplicar golpes. A violência em Londres tem aumentado bastante, sobretudo nos últimos anos. Ontem, inclusive, na principal rua de comércio da capital, a maior rua de comércio da Europa, a Oxford Street, nove pessoas foram presas. Jovens que se organizaram nas redes sociais para fazer saques a lojas ali nessa rua. Uma loja de esportes e também uma loja de conveniência foram atacadas. A polícia conseguiu fazer a monitoração das redes sociais, levou um grande efetivo para as ruas, mas mesmo assim aconteceram prejuízos. Muitos brasileiros reclamam também que a polícia não ataca como deveria muitos problemas. Vários brasileiros entraram em contato comigo recentemente falando sobre o roubo de motos. E aí eles têm GPS nas motos, eles vão até a polícia e falam, olha, a moto está aqui, tem o GPS. A polícia diz, liga para o seu seguro, não vou me meter nessa. Com roubo de celular, acontece o mesmo. Bicicleta também. Então tem a questão do aumento do custo de vida. O próprio prefeito da cidade destacou isso, o Sides Cup, que tem levado muitas pessoas a cometerem crimes por conta da inflação, está mais difícil você sobreviver na cidade. Mas tem também um fator citado por muita gente que trabalha nas ruas e é vítima desses crimes, de que a polícia muitas vezes não toma atitude. E aí os bandidos sabendo que tem impunição, acabam realizando com mais frequência esses crimes. Eu estou vendo aqui, Londres ainda é uma cidade muito segura. Quando a gente pega aqui a taxa de homicídios, né, Killing? Ela fica ali abaixo de 2 para cada 100 mil habitantes. Aqui no Brasil, as nossas capitais mais seguras têm taxas de 8, 9 para cada 100 mil habitantes. E as mais perigosas estão lá na casa dos 30 quase. Então ainda é uma cidade muito segura. Agora em 2018, pela primeira vez, Nova York teve menos, para a gente falar das duas capitais do mundo aqui, né, teve menos assassinatos que Londres. Porque Nova York tem se tornado muitíssimo segura nos últimos tempos. E Londres já foi mais, né? Mas não é um lugar em que a gente tem medo, por exemplo, de alguém botar uma faca na nossa barriga? Ou é, Killing, isso mudou? Então, Megali, é importante de colocar em perspectiva. De fato, ainda é uma cidade segura, muito mais segura do que as cidades brasileiras e outras cidades europeias. É raro alguém enfiar uma arma na sua cabeça, ou até mesmo uma faca, por conta de um celular. É mais essa atuação de você estar distraído, vir alguém pegar o celular, ou correndo, ou de bicicleta, ou até mesmo numa moto. É um nível de crime diferente. Mas tem aumentado essa violência. As mortes normalmente acontecem intrigantes. É difícil alguém te matar para cometer, para roubar um celular, ou você estar parado no semáforo e alguém colocar uma arma na sua cabeça e pedir o seu relógio. Mas esse tipo de crime, o pickpocket, ou roubo de celular, tem aumentado bastante. É uma coisa com a qual dá para conviver. É uma praga urbana, mas... Ih, Megali, vamos fazer esse corte e falar que você está defendendo o roubo de celular. Com certeza, né? Não, não estou defendendo coisa nenhuma. O que eu estou dizendo é uma coisa de morar na cidade, né? Você tem que conviver com isso. O problema é que aqui a gente tem medo de levar uma bala na cabeça. É isso, é uma coisa da mão armada, né? É muito diferente. A mão armada muda muita coisa na nossa sensação e no medo, né? Nas cidades. Agora, para quem não está acompanhando as imagens, só para descrever aqui, porque são situações muito parecidas, às vezes, com o que a gente vive no Brasil. Então, está a pessoa distraída na calçada, encostada ali em frente a um prédio, passa o sujeito ali de moto, pela calçada mesmo, e na mão grande leva, né? Bem rápido, ligeiro e tal. Você está com o celular ali na mão, distraído e pronto, leva. Então, em geral, pessoas caminhando na calçada, atravessando a rua. Tem imagem de uma pessoa atravessando a rua, vem um motociclista também. Esse é habilidoso, cara. Naquela véspera, né? É. E aí ele passa, solta uma das mãos assim da moto, do guidão da moto, e leva o celular dessa pessoa que está atravessando, que está com o celular na mão. Ah, mas o cara está atravessando... Não, é que ele estava atravessando ali, imaginando que as motos fossem parar. É, porque elas deveriam parar. Ah, elas vão parar, porque aqui é o lugar de atravessar. Não, só que elas não pararam e... No celular do cara. É, levaram. Então é isso, as imagens são muito parecidas com um pouco do que a gente vê acontecer aqui, né?